Meque, meque, família daqui, fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, gerando só Israel no Brasil, compara uma periferia brasileira dizendo que é idêntica ao Catambor e Xabá, guetos que ficam dentro da capital angolana de nome Luanda. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Jota Privado, você gosta? Falei, sim, eu gosto. Desinformação é o que eu não gosto. E o Eri, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentam, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curtir, comentem bastante, que é bem essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que os links estão na descrição, criem as vossas opiniões, que é mais importante do que tudo isso que eu acabei de falar aqui, ou pedi para vocês. E outra, querem divulgar vossas marcas aqui, já sabem o que fazer, façam como o Manuel Rosas Business Corporation, é só entrar em contato com o Jota Privado, que a sua marca irá passar aqui na nossa plataforma, como essa informação, ou esse anúncio que está a passar aqui agora. Vamos lá ouvir. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation, e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente, de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o estándar, que são 24 meses, e durante um ano você irá receber 40 mil, e no segundo ano a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880, ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contacto e diz, Vim pelo J. Privado. Bomba. Jerusalrael, no Brasil, compara uma periferia brasileira, dizendo que é idêntica ao Catambor e Xabá. Dois guetos, né, que se encontram dentro da cidade de Luanda. Vocês continuam a cometer os mesmos erros. Mas só que graças a Deus... Mano, eu estou fazendo uma questão de trazer todos os vídeos aqui sobre esse cidadão. Um desinformador, militante do MPLA, não fala política, agora resolveu do nada, porque o Oruan foi em Angola mostrar a realidade do país que era comprar briga com o Oruan. Oruan está nem aí para ele. Foste em São Paulo. Queríamos que fosse no Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos lá. Como vocês sabem, o cantorzeco angolano de nome Jerusalrael, que esteve recentemente envolvido numa polêmica com o cantor brasileiro de nome Oruan, que esteve em Angola, onde atuou durante... No passado final de semana, Jerusalrael garantiu nas redes sociais que estava de malas feitas para o Brasil, a terra do samba, que já regressou no caso, para Angola. Tal como deixou claro, Jerusalrael reiterou que não tira nada do que disse no poste que gerou polêmica, o qual, curiosamente, foi apagado posteriormente. O mesmo foi e disse, este preto aqui está mais uma vez de malas feitas para o Brasil. Marquei o meu voo para 19h. Acompanhe tudo aqui no Facebook. Observação. Reitero. Tudo o que eu disse na publicação anterior. Não tiro nenhuma vírgula. Escreveu o mesmo. Lembre-se que a polêmica foi instalada após Oruan por meio de um vídeo a expor a pobreza de Angola e este, de facto, Jerusalrael saiu em defesa do país, tendo mostrado o seu descontentamento pelo posicionamento do artista brasileiro. E ele atacando, chamando o Oruan de palhaço, chamando o Oruan de lagarto. A majota privada do Oruan, ele já se veste, usa a máscara de palhaço, mas nesse contexto aí do Jerusalém é mesmo de atacar. Não pelo personagem que o Oruan leva. É mesmo para atacar. Face a isso, o mesmo chegou ao Brasil. Vamos lá assistir. É mesmo que o Oruan de palhaço E aí E aí E aí E aí Yo, Brasil Uau, Brasil, terra maravilhosa Eu tô me sentindo em casa Isso aqui parece que é tambor ou xabá Parece que eu tô em Angola Somos povos irmãos mesmo Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa Tipo a Riara E a família, vocês assistiram? Aquela parte onde ele fala Estou a me sentir em casa Clima bom, tempo bom Isso foi em São Paulo, tá? Sim, foi em São Paulo E aquele gueto que ele mostra Confundindo Confundindo não, como falar Comparando com Catambor e xabá Volto a reiterar mais uma vez aqui Não cometa um erro de comparar Angola Com nenhum país Talvez Angola dá pra comparar só com Somália Talvez Dá pra comparar só com Somália Porque o nosso país Olha, vamos ser sinceros Vamos ainda tirar mesmo Vamos ainda colocar o partidarismo de lado O nosso país é desorganizado totalmente E o Eri Por isso eu, Jota Privado Que moro aqui Aqui nessa terra do samba Sou obrigado a via público falar aqui Pra vocês, tá? Que Aquela periferia que ele mostrou lá Comparando com Catambor E xabá É mais organizado que Angola Ah, mas Jota Privado Como assim? Estado de agerar Lá naquela periferia Não há falta de luz Pode ter a certeza Eu desafiaria o próprio Jerusalém Entrar naquela periferia Perguntar se existe falta de luz Se existe falta de água Talvez possa não ter saneamento básico Mas as pessoas não cagam nos sacos As pessoas não cagam nos Enfim Enfim Você sabe que eu estou querendo falar aqui Tá entendendo? Ele devia entrar lá Perguntar se tem falta de educação Se tem falta de saúde Tá entendendo? É basicamente isso Ele não entrou Só mostrou Agora se eu entrar Com certeza no Catambor Meu irmão Vocês sabem, né? Não precisa falar Se eu entrar Com certeza no xabá Vocês sabem, né? Não precisa falar Se estamos a falar Quilamba Tá ouvindo muito bem Quilamba Uma cidade que tem mais ou menos Uns 12 anos Ou 10 anos Foi construída recentemente Tem problema de saneamento básico Quando chove Aquela porcaria Tudo enche Volto a dizer Brasil não é mil maravilhas Mas é melhor Muito melhor que Angola Muito melhor que Angola Quem vive aqui sabe o que eu estou a falar Jota privado Eu vou te falar Eu moro num lugar Classe média baixa Vou vos falar aqui Quanto de renda que eu pago, tá? Real Quanzo Quanzo Isso Eu pago mil reais de Aluguel Mil reais Mil reais Que eu pago de aluguel Mil reais que eu pago de aluguel Aqui onde eu moro Renda Classe média baixa Sabe quanto é que daria em Quanzo No câmbio de hoje? 164 mil Quanzo de aluguel Que eu pago 164 mil Quanzo de aluguel Isso tirando luz Tirando água Tá entender? Tirando Como é que fala? As minhas despesas Mano, então não dá pra comparar Angola e Brasil E vale ressaltar Esse aluguel que eu pago aqui Mano, eu estaria morando onde na banda? Com esse aluguel De mil reais Ou estaria morando onde na banda? Me fale ainda Estaria morando onde? Seja em reais com vocês mesmos Estaria morando onde? Vale ressaltar que eu Jota Priva Eu mais do que ninguém Tenho autonomia pra falar isso Porque eu ganhava 12 mil Quanzo Quando trabalhava lá no hotel do Cangamba No Lubito Na Catumbela Minto 12 mil Quanzo Na verdade eram 15 mil Quanzo Mas 3 mil iam pra transporte 12 mil Quanzo Iria pro meu bolso Ah, os brasileiros que estavam pra lá Quanto é que custa? Jota Privado Quanto é que é 12 mil Quanzo? 12 mil Quanzo Vou mostrar aqui pra vocês Quanto é que tá 12 mil Quanzo hoje? 12 mil Quanzo, mano No câmbio de hoje 12 mil 72 reais Ganhava isso mensalmente 72 reais Não, vamos colocar 15 mil Quanzo, tá? 91 reais Que eu ganhava mil Por mês Tá entendendo? Agora eu te pergunto Com esse dinheiro aqui 91 reais mensalmente Eu conseguiria pagar O aluguel que eu pago aqui hoje Não Não conseguiria Tá entender? Eu vi da pobreza extrema Quando eu sento aqui E falo a realidade sobre o país Não é porque eu odeio o meu país Eu amo o meu país Tá entender? Já que esses cidadãos Não querem sair de onde eles estão Então eu falo Para ver se eles mudem ao menos Tá entender? Jerusalém está sendo hipócrita, meu irmão Está sendo hipócrita Com o povo que lhe escuta Com o povo que lhe ouve Eu não escuto esses magueses Realmente já escutei Já dancei Não minto Não minto Tá entender? Se eu falar que nunca fiz isso Estarei mentindo Já dancei Já cantei Mas hoje Desde que eu descobri Que eles são coniventes Desde que eu descobri Que eles estão Aí todos A trabalho do sistema A trabalho do MPLA Partido que está há 49 anos no poder Eu falo mesmo Acabou Cancelei Na minha casa Não estou com a música angolana A não ser do Justino Mandanga A não ser desses cotas aí Que falam Que falam um mundo Para a professora O meu um mundo Tá entender? A não ser desses cotas Que falam um mundo Para a professora Eu sei também Que eles fazem parte do MPLA Mas é para quem? Para a professora O meu um mundo E o ele Agora todos esses jovens Mais uma vez Jerusalém Você deveria ter entrado Naquele bairro E perguntar E outra Você deveria ir mesmo No Rio de Janeiro Deve ir mesmo No Rio de Janeiro Tá entender? Vale ressaltar Que ele já regressou Para a banda Possivelmente Essa hora já está na banda Tá entender? É basicamente isso Família É basicamente isso E o Eri É basicamente isso Lamento dizer E vale ressaltar Essa viagem dele Essa viagem dele Olha Juro Por que eu estou falando isso? Vamos lá Geralmente quando a gente viaja Faz tipo uma semana Duas semanas Dele Provavelmente Apanhou carona Da TAG E algum dirigente Lá do governo Provavelmente Deve ter colocado Dentro lá Olha Só vai lá Só para filmar mesmo Possivelmente Meu irmão Por que eu falo isso? Esse avião Que o trouxe É o mesmo avião Que o levou de volta Para Angola Tá entender? Tá entender? Cuidei Meu irmão Cuidei Vocês não vão conseguir Desinformar mais Temos uma plataforma grande Estão a tentar Me derrubar A todo custo Eu sou mais grande Vou criar outro canal Mano Vou criar outro canal Tamo junto Jota Privado da Casa One Love Tchau